Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma distribuição flexível feita para computadores modernos e antigos. E o nome dela é a Spark Linux, no caso aqui a versão 6.1. É uma distribuição leve, rápida e baseada no Debian. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa distribuição. Então aqui chegamos na tela de boot, você está vendo ali Spark Linux 6.1 com interface LXQT e essa distro aqui é de 64 bits, mas tem também a versão de 32 bits, tá bom? Aqui você tem aqui Spark Linux, o S que é em inglês, aí você tem aqui no Splash, Failsafe, Forum, Test Mode, Boot, tudo. Detectar o Hardware. E aqui vamos em More Languages e vamos selecionar aqui Português BR. Seleciona, dá um Enter ali e aí ela já iniciou aqui na nossa língua. Ele já deu um Enter ali, tá? E aqui estamos. Ele subiu aqui um Live CD. Aqui ele está me dando Potolo, é o codinome dele. Bem-vindo ao Spark Linux World. Aí tem várias coisas aqui que você pode fazer, fazer uma doação, App Center, Upgrade, várias coisas aqui, Backup. Mas aqui vamos fechar isso aqui e vamos aqui, Spark Installer. Aqui você pode ver também, tá vendo? Ela já está em português, a internet. Você já pode ver algumas coisas que ela tem. Então vamos aqui, clicar duas vezes. Ele vai abrir esse Executar Arquivo. O Spark Linux Installer parece ser uma entrada de área de trabalho. Então vamos executar aqui. E aí ele vai aparecer essa telinha aqui. Bem-vindo ao instalador. Já está todo em português, como a gente já tinha selecionado. Então aqui é só clicar aqui em Próximo. Aqui já detectou que eu estou no meu estado, São Paulo. Então vou clicar aqui em Próximo. O teclado já está correto. Próximo novamente. Aqui eu vou fazer essa instalação aqui. É apagar o disco. E vou selecionar aqui que eu quero uma swap com hibernação. Está vendo que ele consome mais aqui do meu disco. Se eu colocar sem hibernação, olha só como ele não consome tanto. Então se você tiver um disco apertado, capacidade menor, então prefira sem hibernação. Aqui eu posso colocar também sem swap. Mas eu vou colocar aqui com swap com hibernação. Aqui você pode criptografar o sistema, mas eu não vou fazer isso. Se você fizer, seu computador vai ficar um pouco mais lento por causa da criptografia ali, tá bom? E aqui eu vou selecionar aqui onde eu quero localizar a partição de inicialização. No meu caso aqui eu vou colocar nessa no Master, no MBR. O computador aqui está com a BIOS ainda antiga. Então eu vou aqui em próximo. Aqui já posso colocar o meu nome, Rogério Sampaio. Aí ele vai ficar com o usuário como Rogério S. Aqui eu posso trocar o nome do meu computador. 01 TI-PC. Vou colocar a senha do root. É a senha desse meu usuário. Aqui, coloquei. Vou repetir ela igualzinha aqui do lado. Ó, entrar automaticamente sem perguntar a senha e usar a mesma senha para a conta do administrador. Eu prefiro colocar uma senha diferente para o usuário root por motivos de segurança. Então aqui ó, já coloquei. Aqui eu posso entrar automaticamente ou exigir que faça login ali. É, que peça o meu usuário e minha senha na hora do login. Então, essa daqui eu vou tirar também. Vou pedir lá. Vou clicar em próximo. Aí aqui ó, tá vendo ó, ele vai criar a minha partição. Tá dando um resumo aqui. Agora eu vou clicar aqui em instalar. Clicar ele nela aqui. E agora aqui ó, já bem-vindo ao Spark Linux. Agora ó, vai demorar de 15 a 30 minutos, dependendo das suas configurações aí do seu computador, do hardware, tá? Então agora é só aguardar aqui o término dessa instalação. E aí eu já volto. Ok, instalação concluída aqui ó, tudo pronto. Vou clicar aqui em reiniciar agora e clicar em concluído. Aqui ele pede pra dar um Enter, tá? Pra ele reiniciar pro completo agora o computador. E aqui ó, está instalado ó. Pode ver aí que é a cara do Debel mesmo. Só dar uma customizada ali no fundo. Mas ó, Spark GNU Linux. Aí tem essa opção aqui, Advanced ó. É só pra você mexer ali no kernel. E aí tem aqui ó, vou dar um Enter aqui pra iniciar o sistema. E aqui já me apareceu a tela do meu login. Ó, vou colocar a senha desse usuário aqui. E pronto, aqui já me apareceu essa tela novamente aqui ó. Spark Linux 6 Potolo. Aqui eu vou fechar. Aqui ele já está me pedindo aqui ó, novas atualizações. Ele está pedindo o meu usuário aqui ó, pra dar autorização. Autenticar, né? E aqui ó, novas sim. Ó, atualizações ó. Upgrade, vou dar um OK. Ele vai fazer aí as atualizações que precisam. É bom fazer, tá? Depois que faz a atualização. Ó, saindo agora. Tá, o sistema está atualizado. Vou fechar aqui. Então aqui ó, você tem o menu. Você tem acessibilidade, acessórios ó. Arquivos, ficheiros, várias coisas. Navegador, desenvolvimento. Opa, ok. Desenvolvimento, escritório ó. Já tem o LibreOffice aqui. Deixa eu abrir o LibreOffice. Pra ver. O que eu estou vendo aqui nesse sistema, é que ele está muito rápido, tá? Pra computadores antigos, ele também é um excelente candidato aí. Eu vou baixar aí a versão 32 bits dele. Pegar um computador mais antigo. E instalar lá, pra ver como que ele vai se sair. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Temos aqui gráfico. Parkline, internet. Cliente de e-mail. Firefox, como browser de navegação. Então ó, multimídia. Algumas coisinhas de multimídia. Temos sistema. Instalador de pacote do Debian e herdado, tá? Preferências. Várias coisas aqui, ó. LXQT sobre o LXQT. Aí tem sair. Você pode desligar, sair, reiniciar. E tem o bloquear. E vamos ver aqui o LXQT, ó. A versão do LXQT é a 0.16.0. Basicamente é isso aqui. É um sistema, ó. Bem simples de se utilizar. Mas que funciona muito bem. Olha só. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum. Tem escritório. Gerenciador de arquivos. Aqui, ó. Achei. Aí você tem aquela estruturinha padrão, ó. Desktop. Desktop, usuário, ó. Documentos, download. Essa estrutura padrão aí que vem em qualquer sistema operacional. Mas é isso aí, ó. Bem simples. Eu não tô vendo. Eu não tô encontrando aqui a loja dele. Então, está aqui, ó. Vamos clicar em menu. Sistema, ó. E aqui, ó. QT Terminal. Ah, e tem ali a loja dele. Vou mostrar já, já. O Terminal, ó. O name menos A. Tá com o kernel aí 5.10. Ó, o Debian 5.10. Vou sair. E vamos lá na loja dele. Entrar aqui. Autenticar. Vamos ver se ele abre aí, ó. AppTools. App Center. Aí, aquela loja é isso aqui, ó. Acessórios. Arquivadores. Aí sim, ó. E você tem aqui, ó. Você pode instalar aí o que você quer. Se você precisar, né. VLC. Pesquisei ali, ó. E ele já me deu aqui. Aqui, ó. O VLC, ó. Se eu quiser instalar, é só clicar ali. E aí, você vai conseguir fazer essa instalação aqui do... Desse player de vídeo. Isso tá aqui, ó. Aí, é só você clicar aqui. Ah, ele já tá instalado, ó. Não vi ele ali. Mas já tá instalado, ó. Então, se você quer remover. Se você quer reinstalar. Ou quer sair. Então, é isso aí, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, deixa aí nos comentários. É que eu vou pegar um computador aí de 32 bits. Vou fazer um vídeo. Aí, eu faço um vídeo com Spark Linux. Vou fazer também com Antiques. Mas deixa aí nos comentários. Se tiver aí uns 20... Umas 20 curtidas. Eu vou fazer uma série aí de vídeos falando só sobre esses Linux mais antigos. Tá bom? Então, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.